E agora o assunto é saúde na tela do JR23, principalmente um recado importante para você, papai e mamãe. Franca também começou, ou começa, na verdade, a partir de amanhã, a vacinação para crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19. Mostramos aqui, inclusive, a informação, já que a primeira dose da vacina Coronavac para crianças de 3 a 4 anos serão aplicadas para aquelas crianças que apresentam deficiências ou comorbidades, conforme, inclusive, a recomendação do Ministério da Saúde para a posterior abertura para a população geral. Então, quer dizer que a partir de amanhã começam as vacinas apenas para aquelas crianças de 3 a 4 anos que têm comorbidades ou deficiências. A partir desta terça-feira, os pais ou responsáveis também já podem levar os seus filhos na UBS do Jardim Planalto, no horário das 8 às 19 horas. Para receberem o imunizante, tem que apresentar o CPF da criança, o termo de assentimento assinado, que estará disponível no site da Prefeitura, receitas e laudos para comprovação das comorbidades e também da deficiência. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac deverá ser de 28 dias. Segundo a Secretaria de Saúde, a população total estimada na faixa etária de 3 a 4 anos é de 9.478 crianças, incluindo aquelas que apresentam comorbidades e deficiências. E aí a gente atualiza para você, no JR23, os números relacionados à vacinação da Covid-19. Até a última sexta-feira, a Secretaria de Saúde contabilizou a aplicação total de 841.242 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 320.105 para a primeira dose, 289.340 da segunda aplicação, 174.180 para a terceira dose e 57.606 referentes à quarta aplicação. Então, portanto, fique atento, você que nos acompanha, se puder voltar à arte lá, Quindão, 7 horas e 20 minutos, isso, bacana. Muito obrigado, tudo ao vivo aqui no JR23. Está aí para você, papai e mamãe, ficar atento, né? A novidade em relação à vacinação contra a Covid-19 é exatamente essa. Primeira dose de 3 a 4 anos vacina Coronavac. O pai tem que assinar o termo de assentimento e tem, obviamente, que levar aí a criança para fazer a vacinação lá na Unidade Básica de Saúde do Jardim Planalto. Ah, um detalhe, para vacinação, das 8 da manhã às 7 horas da noite. Falando em vacinas, nós tivemos também no final de semana o mutirão, né, do dia D de multivacinação. Quem vai trazer os detalhes do resumo de como foi é o Salso Guinner. Pois não, Guindão? Vamos a ele, Samuel Sintra. É um resumo interessante, os objetivos sendo alcançados para vacinação contra, portanto, a poliomielite. Franca aplicou 2.233 doses nesse sábado durante o dia D da campanha nacional de vacinação contra a doença e também a multivacinação. Foram 1.687 doses da vacina contra polio e 546 doses para atualização da carteira de vacinação de crianças de 1 ano até adolescentes de 15 anos. As vacinas de rotina seguem sendo aplicadas das 8 da manhã até às 7 horas da noite nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, conforme cronograma da Secretaria de Saúde de Franca, Samuel Sintra. Pois é, importante então, você papai e mamãe, você também que é adulto, ainda não tomou suas doses da vacina, é claro que tem toda essa disponibilização para que você se mantenha protegido e proteja quem você ama.